Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa borboleta com cartum, ela é toda esfumadinha, fica uma graça. Então se você gosta de conteúdo de nail art, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E pra gente ficar mais pertinho, me acompanha no Instagram, arroba paulamelnailartes. Bora pro vídeo! Pra esse vídeo, então, eu vou precisar de uma bandejinha de isopor, um corantezinho tipo xadrez. Vou colocar uma gotinha aqui. Vou pegar o meu cartunzinho de borboleta. E eu vou posicionar aqui embaixo. Minha cartela já tá preparada com base fosca. Vou pegar um pincel bem fininho. Esse que eu vou utilizar da Keramik 301 5 barra 0. Vou pegar um pouquinho lá do xadrez e vou fazer o contorno dessa borboleta. Contorno feito. Agora, eu vou utilizar um pincel chanfrado. Esse é o cabo floral. Dei uma adaptada nele aqui, porque eu achei ele muito grande, tá? Eu ainda vou utilizar o mesmo preto aqui, ó. Então, com a ponta mais longa do pincel, eu vou colocar bem pouquinho no pincel. O xadrez, ele rende muito, tá? Eu vou tirar bem o excesso aqui. Conforme for precisando mais, a gente vai repassando. Mas, tem que tomar bastante cuidado com o xadrez. Eu vou usar mais a pontinha do pincel, assim. Não vou encostar todos, não vai acabar borrando tudo isso. Bem nas bordinhas. Agora, eu vou fazer as marcações de dentro. Eu vou voltar com o meu pincel filete. Com a tinta xadrez ainda, né? Com o pigmento. Fazer um traço bem fininho, tá? A parte de dentro toda vai ser bem fininha. Aqui, onde tem essa voltinha aqui, eu vou puxar uma linha pra dentro, de encontro com essa daqui. E agora, eu puxo outra no mesmo sentido. O pincel tá quase sem tinta, na posição mais em pé do que deitado. Agora, aqui, eu vou fazer quatro riscos. Vou pegar um pincel filete mais gordinho, com mais cerdas agora. Esse é cabo cromado da Miss Friend. Sigo com o xadrez somente, tá? Agora, eu vou engrossar algumas partes aqui da borda da borboleta. E aí, eu vou fazer quatro riscos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aproveitar pra fazer o corpinho também, que é mais gordinho, né? Agora, eu vou fazer só umas manchinhas aqui dentro da borboleta. Nada demais. Vou trocar o pincel de novo pro pincel filete mais fininho, pra fazer aqui embaixo os detalhes e as anteninhas também. Com o branco puro e o mesmo pincel, vou fazer alguns pontinhos bem pequenininhos aqui em alguns lugares. E agora, eu vou pegar de novo o mais gordinho e vou fazer umas manchas um pouquinho maiores. Que eu vou fazer daqui pra cá. E eu vou dando sempre batidinhas, porque as manchas não são muito simétricas, né? A parte do xadrez tem que tá bem sequinha já, tá? Senão, essas manchinhas vão acabar ficando cinza. Aqui dentro dá pra dar uma manchadinha também de branco. E aqui também. Pra dar uma iluminada nessa borboleta. Mas nada demais. Aqui eu tenho esse esmalte da Dylos, ele é cheio de paetê. Vou colocar um pouquinho aqui em cima dessa pasta L. Não vou passar ele direto na borboleta, porque ele vai ficar mais úmido do que decorado, né? Então, eu vou pegar um pouquinho. Pelo menos esses paetêzinhos eu vou colocando aqui na minha borboleta. Aí eu consigo controlar também o lugar que eu coloco, né? Já tá seco. Eu vou passar a base brilhante agora. Pra ver o resultado final dela. Olha. Tem transparência, tem esfumado. E tem uns paetêzinhos também. Aqui em cima dá pra decorar com uma flor vermelha, uma flor rosa, alguma cor que contraste, né? Amarelo. Bem lindinha, né? A borboleta finalizada, já tá sequinha. Eu vou retirar daqui e aplicar, pra gente ver como é que fica na unha. Passar a base brilhante, só pra gente ver finalizadinha. Prontinho. Então, você já sabe, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixe seu like. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui na tela final tem algumas sugestões de vídeo pra vocês, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma